Música Salve galera, então aqui é o Las Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje, mano Bug épico, monstro, tá? Bug das tampinhas, aviso pra todo mundo aí que tá assistindo Bug das tampinhas foi corrigido, tá galera? Levou, não sei, 3, 4, 5, 4 anos aí, não sei quanto tempo já tem as tampinhas aí E foi corrigido pra trazer este evento aqui, né galera? Eles queriam trazer o evento e corrigiram, porém galera É 4 anos aí tentando corrigir o bug, 5 minutos a gente descobrir o outro, melhor, tá galera? Porém, como eles removeram já o primeiro bug, que todo mundo já sabia como é que faz, tá? Esse aqui ele vai ficar secreto, beleza galera? E olha a premiação, cara! Eu vou, eu vou, não sei, nem sei qual vídeo eu posto primeiro Porque eu fiz a live, a live, mano, a live tá bem legal, tá? A gente vê, roletou, vou até fazer um corte dessa live aí, tá? E mostrar tudo Olha o que tá vindo de segunda premiação, galera! Agora, paredes, pisos, janelas de level 5, cara! Hot Fighter infinito, tá? Não, infinito, pode ficar resetando Então agora com o novo bug das tampinhas, cara, está sensação do momento Porque o bug, ele não tá dando mais aquele rinho chato de você ficar fazendo as marcações, beleza galera? Porém, como eu falei, esse bug agora das tampinhas, por incrível que pareça, agora ele é secreto, né? Caraca, o bug ficou muitos anos aí, né? Agora ele é secreto Deixa eu deixar uma coisa aqui, tá? Deixa eu deixar a roletana aqui Galera, é o seguinte, pra você ter acesso aí ao Bugzera, tá? É só através dos grupos, beleza? Na descrição aí desse vídeo vai ter o grupo do WhatsApp, tá? Você pode estar entrando aí no grupo do WhatsApp, bem simples Você pode pedir o grupo, o link no grupo, tá? Tem o canal, tem o negócio novo, canal do YouTube Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá, galera? Tem um negócio agora, novo, canal do YouTube Que ele tá tudo aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó Deixa eu colocar Peraí, tá vindo no status, amiga Beleza? Esse negócio do canal do YouTube do WhatsApp ficou muito bom, tá? Ó, você vem aqui, ó Digita o nome do canal, da Rectutorial Games Ou a live aí que eu tô falando Mais vídeos aqui, ó A lista de bugs aí, tá, galera? Beleza? Tá tudo ali Ou você pode estar me chamando no PV Entra no grupo aí, me chama no PV Eu te mando o link, tá? No grupo do Facebook Você pode estar entrando lá no grupo do Facebook Página do Facebook Nem precisa entrar, né, galera? É só seguir lá normal Vai estar em conteúdo em destaque Você entrou na página, não tem segredo, tá, galera? Beleza? Tá lá Conteúdo em destaque Bugs Discord Tem a parte lá Guia bate-papo Tal Vip Vai estar uma guia Escrito Avisos Nessa guia aí Vai ter todos os bugs lá, tá, galera? Inclusive esse Olha esse, cara E Telegram Tá? São todas as redes sociais aí Que a galera mais tá utilizando E que pode estar enviando esse link lá Beleza? Então tá bem simples, né, galera? É o seguinte Se você não deixou o like No vídeo aqui agora Vai lá Assista o vídeo, tá, galera? É... Verifica se fortalece você Se te fortaleceu, cara Não se esquece não Volta aqui Deixa o seu like Deixa o seu comentário Tá? Se não se inscreveu É uma boa, né? Pra você já se inscrever aí Depois dessa, né, galera? Beleza? Tamo junto, hein? É... Um grande abraço E fui!